Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, olha só o que eu vou fazer hoje. Vou testar as comprinhas que eu fiz na Sephora. Fiz ali na promoção, na verdade foi antes da promoção, aí um dia depois que eu comprei, teve a promoção, e eu fiquei assim, desliga nada, e eu cancelei a compra, fiz de novo, e as maquiagens sonho de consumo de vocês, que eu coloquei lá nos cardzinhos pra vocês me falarem, e também sonho de consumo minha, né? Espero que vocês gostem, vou testar tudo. A compra deu exatamente R$1.565, tá? E a primeira compra tinha dado R$1.700, e tinha dois produtos a menos, por quê? E tinha um produto a mais também. Eu tinha comprado duas vezes a base, no caminho foi duas vezes, e além disso eu não tinha todos os descontos, então eu cancelei quando chegou aqui a compra, eu refiz a compra de novo, e eu consegui ali mais de R$300,00 em desconto, e consegui comprar mais dois produtos. Então, sim, passada, né? Enfim, vamos lá testar tudo hoje, fazer uma make completa com os produtos bem caros, então já deixa seu like, deixa muito, muito, muito like pra ajudar a pagar a fatura do cartão, meta o dedo no like, e não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal pra ficar ligadinha em todos os vídeos. Não chega de papo, e vamos lá se maquiar. Então, o primeiro produto é esse creme Embryolise, vocês falaram que o sonho de consumo de vocês era comprar esse creme aqui, eu já tive ele há muito tempo atrás, ó, ele tá fechadinho, vou abrir aqui, ó, vou furar ele, e ele é um creme bem concentrado, bem aquoso, ó, ele é ótimo, ao mesmo tempo que ele é concentrado, ele é um pouco fino, ó, porque você espalha, ele já espalha bem. É um dos melhores cremes pra pele secas que eu já usei, porque ele hidrata demais, ele é muito bom mesmo, então vale a pena esse produto, já vou dizendo aí o que eu acho que vale a pena, tá? Enfim, quem aí que já esse creme? Conta aqui, essa pele fica bem hidratada, tá, meninas? Aí, comprei a água da Calda Lim, hum, rica, que é a água da princesa, tá, que é essa água beauty, é uma bruma hidratante, refrescante e tudo mais, tá? E eu, peraí, deixa eu borrifar, eu até achei que tava vencida, porque quando eu abri a caixa, ela tá com, tipo, separado o produto aqui, tá meio estranho a textura, olha, ver se vocês conseguem ver. A gente sabe que, tipo, data de validade, tá escrito que tá válido, mas eu achei estranho essa textura tá assim. Aqui diz que pós-aberto, 12 meses, tá, ó, aqui, e a fabricação dela foi dia 29 de setembro de 2020, e aqui diz que vale até 2023, tá, gente? Então, tá, na verdade, lógico que a Sephora não ia vencer algo vencido, mas vai saber se ela não... Eu sei que às vezes ela pode ter separado, que ela pode ter óleo na composição, mas eu não sei se ela é assim mesmo, eu dei uma chacoalhada aqui, mas não se misturou, fica essa divisão e essa crochinha aqui acumulada, achei meio estranho isso, porque eu lembro de já ter visto ela na Sephora e era toda lisinha a embalagem, não tinha isso aqui não. Mas enfim, comentando aí com vocês, então, ó, pele hidratada, tá vendo o vício dessa pele? Vou diminuir um pouco isso, que eu acho que tá estourado. Mas escuro assim, acho que fica melhor, né, ó, a hidratação. Gente, a textura tá tão agradável da pele. Todos os valores o Felipe vai deixar passando pra vocês bem certinho, então eu vou colocar o quanto eu paguei e deixar aqui, que tava com a promo, valeu muito a pena, então sempre fique ligada nas promoções em outubro, provavelmente vai ter mais, né, Black Friday chegando. Aí comprei a base da Dior, que é essa base riquérrima aqui, que é backstage, vocês tinham pedido muito pra eu testar, eu escolhi na cor 1N, tá, ó, ela é essa embalagenzinha assim, e aí você abre que ela é conta gotas, ó, já tá vazando gota dela ali, mas é porque eu tinha aberto pra olhar. Então eu vou dar uma chacoalhada nela, porque eu acho que como é uma base líquida, é legal chacoalhar, ó, o que que ela diz aqui? Que é uma base waterproof, resistente à água, seria natural, fluida, eu não sei lá em inglês, mas é mais ou menos isso que eu tô entendendo. Natural e glow, então é isso que eu espero que ela seja, tá, ó. Então vamos lá aplicar, eu peguei na cor 1N porque eu prefiro o básico, subtom mais amareladinho, tá, 1N seria neutro lá no site, mas a gente já percebe que tem aqui um fundo bem amarelo. Ela é muito translúcida, pensa numa base fina. Essa tem um cheiro de rica, não é igual da Guerlain, não, vou colocar mais aqui pra quantidade que eu uso de base, vai ser muito pouco. Quanto que vem, gente? 50ml, ela vem mais base que as outras bases, eu digo quantidade, né, ficou um pouco escura pra mim, mas como é uma base bem fina, dá tranquilo pra usar. Na verdade, eu que tô muito clara, eu tenho que pegar um sol. No momento que eu pegar um pouquinho de sol, vai ficar certinho. Ai, que linda essa base! Tô chocada! Ela é tão fina, gente, tão fina. Eu não gosto de base que não tem cobertura nada, só que ela é fina, com cobertura nada maravilhosa. Tô chocada. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês entrarem no meu rim. Ó, baixei um pouquinho a luz pra vocês conseguirem ver de pertinho. Essa base, olha isso! Gente, eu nunca achei que eu ia gostar tanto de uma base fina, tipo, com cobertura nada. Ela fica muito confortável na pele. Meu Deus, eu tô ferrada, porque eu apaixonei nessa base aqui agora. Tem que ver a duração depois de algumas horas, mas ela já ficou bonita na minha pele. Quem aí tem essa base? Acha bonita assim também? Porque eu tô achando essa base maravilhosa. Que linda! Vocês também não acharam? Chocada! E assim, eu coloquei um pouquinho mais dela aqui, ó, pra construir uma camada nessa parte central. E ela constrói tranquilamente. O que eu senti, vou comentar um pouquinho mais, porque eu sei que é um produto caro, que vocês gostam de saber mais informações. Eu tô sentindo que a minha pele aderiguala muito bem, que absorveu, ficou fina. Ela fica a sensação bem molhada, bem glow, mas não de oleosa, tá? É muito tranquilo o glow dela. Lembrou um pouco a sensação da Nina na pele, mas mais fina, tá, gente? Meu Deus, eu amei essa base. Seguimos pro próximo produto, senão vai ficar mil anos falando só dessa base, né, gente? Deu de merchan pra Dior. Agora eu vou vir com um corretivo, que eu sempre quis testar, sempre, sempre, sempre. Até vou perguntar pra Thay qual era a cor dela, mas a cor dela tava esgotada, então eu fui ver suaves na internet pra tentar ver qual era a minha cor. E é a Porcelain, tá? Que eu peguei, na verdade, não sei se é, mas enfim, que é o corretivo da Too Faced, que é esse corretivo aqui, que tem esse aplicador maravilhoso, bem grandão. Ele vem bastante produto, tá? Ele vem 15ml, então ele vem mais produtos corretivos normais, então eu acho que compensa. E vocês falaram muito bem desse produto. Se teve um produto que vocês elogiaram muito no meu direct, na caixinha de perguntas, adições de consumo de vocês, foi esse corretivo aqui. Então bora testar o corretivo da Too Faced. Ai meu Deus. Ele tem um tom mais amarelo, o Porcelain, Porcelain, tá? Porcelain, não sei se é assim que diz. Eu já gostei aqui, ó, só no sensorial dele. Babado. Pronto, a gente já tem produtos que eu vou usar só esses a partir de agora, vocês vão cansar de ver eu usando. Ai, eu amei o corretivo já também. Ai, que bom quando a gente ama tudo, né? Que a gente compra. Olha que lindo! Ele ilumina e dá cobertura. Ele não fica pesado, ele não é mate de craquelada, pra sentir isso nele. É uma textura grossa, não é grossa, é mediana, não é aqueles grosso que vão craquelar, sabe? Mas também não é fina, que não vai dar cobertura. Muito top! Too Faced, manda um pra nós aqui. Esse dia, a Too Faced me mandou e-mail, gente. Mas não me respondeu mais. Sabe, tem muita marca que corta pra fazer publi e depois não me responde mais. Ai, eu quero Too Faced, eu amei. Por favor, me contratem. Tô fazendo a publi. Eu vou fazer publi de graça, provavelmente, nesse produto o quê? Olha! Amei! Muito bom! Passada! Gente, tô passada. Aí, eu comprei da Too Faced, também tem as coisas lindas, né? Esse contorno aqui, que é o Soleil, Soleil, tá, gente? Milk Chocolate. Olha só essa embalagem, que riqueza! Você tem que cuidar pra mim não quebrar. Ai, meu Deus! Tem com um espelhinho e aqui tá o contorno. Tem um cheirinho muito maravilhoso de chocolate, e vamos fazer o nosso contorninho aqui com ele. Olha, ele não é um tom tão quente, e eu só tenho quase o tom quente. Olha, que bonito! Vou esfumar aqui, tá, ó? Lá vai eu ficar manchada, desci demais. Gente, pigmentado! Vou vir aqui com a esponjinha, ó, e vou dar uma consertada. Muito bom! Só acho que esse pincel não favoreceu muito, porque é muito duro. Vou pegar um que esfuma mais. Vou fazer aqui desse outro lado, ó. Hum, melhorou! Nossa, 100%. Então, ó, gente, o pincel também interfere aí nos seus blushes marcados, seus contornos. Ó! Adorei também. Meu Deus! Eu estou ferrada, e vocês também, porque eu vou fazer vocês falir, né? Que é viciada em maquiagem assim como eu. Tudo muito bom até agora. Que continue assim, pelo amor de Deus. Aí, da Dior, eu comprei mais um produto, tô muito rica, a Dior Too Faced aqui, dois produtos de cada. Comprei, gente, essa paleta aqui da Dior, que é a Dior Backstage, que tem iluminador, blush, e também blush, bronzer, né? E aí, você pode usar esses dois tons como iluminador, e como bronzer e blush, enfim. Ou quem tem pele negra, né? Pode usar como iluminador, esse tom, e os outros tons, como sombra e tudo mais. Então, essa paleta eu achei bem legal. Essa é a cor universal, tá? Tem outros tons de pele clara, de pele escura, mas esse aqui é o universal. Então, eu peguei ele, porque eu achei mais interessante. A dinâmica das cores tem uma bem clara, uma média, uma rosada, e uma mais escura, tá? Então, foi essa a minha escolha. Acrílico, embalagem, transparente, linda, muito levinha, um perigo pra eu quebrar isso aqui. Já tô pensando nisso. aqui, pra não derrubar, vou segurar assim, né? Que chega a derrubar, minha filha. Tô ferrada. Vou vir primeiro com o blush, né? Vou aplicar aqui, ó. Deixa eu sentir a textura dele. Olha só a textura disso aqui. Gente, que coisa linda. Aí, vou pegar aqui, e vou vir aplicando. Será que eu vou fazer a minha pele mais bonita de toda a minha vida? Olha que coisa mais linda. E sim, gente, eu comprei o novo blush da Bruna Tavares, em breve chega, e eu testo também pra vocês, tá? Meu Deus, eu tô muito rica. Eu amei, eu amei. Tô chocada. Plena segunda-feira. Vou vir com esse clarinho aqui. Deixa eu passar aqui no dedo. Olha isso. Muito pigmentado. Muito fina. Uma textura, gente. Fina, 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 fina. Fina igual a marca. Amei. Só tô falando isso nesse vídeo. O vídeo do Amei. Que babado. Já guarda e limita o cartão de vocês, eu parcelar em 10 vezes, se endividar toda com maquiagem. Porque eu tô assim, eu tô toda endividada. Eu tô assim, meu Deus do céu, eu vou ficar cinco meses pagando. Eu parcelei, né, gente? Eu sou dessas. Não vou dar meu dinheiro à vista, não. Se não tem, juro. Olha. Chocada. Tô passada. Vou vir com pó, vou usar o da Fepetriz aqui, porque eu não comprei nenhum pó. Então vou matificar minha pele rapidinho aqui pra continuar o vídeo. Agora a gente vai testar a paleta que vocês não pediram tanto. Bastanto, bastante, bastante. tanto. Que é a Special Day da Marisandre com a Oceane, ó. É aquela embalagem que tem as sombras bem grandonas, quase um blush. Essa aqui veio o espelho. O espelho muito bom, por sinal. Vou tirar aqui, ó. Satisfação, tirar o negócio. E aí vamos fazer uma make, ó. Vou testar, vou ralar o dedo aqui já pra ver como que é a cintilante. shades. Ai, gente, não sei se eu gostei. Achei bonita essa, mas essas outras duas achei difícil de pegar. Tipo, essa aqui é mais macia que essas duas. Eu acho a cintilante da outra paleta mais macia que essa. Aquela que é 12 shades, tá? Aqui é na mesma embalagem que essa. Eu não acho cintilante muito macio, não. Vamos ver as opacas. Ai, bem gostosas as opacas, ó. Fiz dois swatches aqui. Pra quem gosta de make bem neutra, é essa paleta aqui. Eu só acho que fala com um tom bem claro, né? Porque a gente tem esse aqui, mas tipo um tom opaco. Eu tiraria, tipo, essa aqui colocaria um tom bem claro. Mas quem sou eu? É a Mari Ságe que fez a paleta dela, né, gente? Mas enfim. Porque aqui a gente acaba tendo esses dois que são... Ai, não sei. É, eu brisando aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou pegar essa cor aqui que é a Sweet, ó. Tá? Pra testar ela. Vou fazer um esfumadinho aqui no canto externo. Deixa eu tirar aqui o quê? Que cai no meu olho. Tem um cachorro berrando aqui no fundo. Vou me dando batidinhas aqui, ó. Pigmentou bem. Eu achei ele mais laranja aqui na pálpebra do que aqui, ó. Vê? Ficou bem laranjinha? Bem quente. Bem fácil de esfumar. Não esfarela. Gostei bastante. Eu gosto dessa textura. Quando a sombra opaca não esfarela demais, sabe? Pigmenta bem. Muito bonita. Aí, ó. Esfumado desse lado aqui também. Adorei a textura da opaca. Muito boa. Eu vou vim com esse tom aqui mais escuro, ó. Que é o Together. E aí, eu vou aplicar aqui no cantinho externo, ó. Dando batidinhas. Pigmenta bem. Batidinhas e vou esfumar assim pra cima, ó. Deixar mais leve. Eu não vou ficar pigmentando muito a sombra. Eu vou deixá-la mais difusa, sabe? Mais esfumadinha. Voltar com o outro tom, ó. Ó, pra fazer um degradê aqui. Só pra dar uma profundidade. Curti. Achei babado. Quase um smoke aqui, ó. Marrom. Aí, pra sair um pouco das zonas de conforto, eu não vou vim com um claro, né? Eu vou vim, tipo, com um tom mais escuro. Acho que eu vou pegar esse aqui, ó. pra aplicar aqui nessa parte interna e testar esse cintilante. Tá vendo? Essa textura aqui, ó. Ele é um cintilante bom, mas pra pegar com o dedo, assim, com o pincel não rola, porque ele é meio... Ele é mais grosso, sabe? Deixa eu dar batidinhas aqui e levar pra cima, ó. Subindo. Eu vou pegar, gente, esse tom aqui, ó, dessa paleta. Tá vendo que é mais fino, ó? Eu sei, né, gente, que é diferente, mas é... Eu quero explicar a textura do cintilante, independente da marca. E vou aplicar um pouco aqui por cima, porque eu não gosto quando fica tão fechado, assim, o tom. Eu gosto um pouco mais glow, ó. Vou aplicar esse por cima pra dar um... um tom. Na parte de baixo, eu vou vim com esse marrom aqui, ó. Que é o Roney. Não quero deixar tão escuro, então eu vou aplicar ele, ó. E vou dar uma esfumada. Ai. Agora vamos testar a máscara da Too Faced, ver se realmente é tudo isso, né, gente? Ela foi eleita uma das melhores máscaras. Se não é a melhor, se eu não me engano, é, ó. A máscara So Amazing. It's Better Than Sexy. Que é essa máscara aqui da Too Faced. Esse é o aplicador dela aqui, ó. É um aplicador meio curvado, assim, nenhum, cheio de curvas. E vamos lá testar. Então, vou passar só máscara hoje, tá? Bastante camadas. A primeira camada, ó, que eu só peguei uma vez, tirei ali do produto, primeira vez que eu abri ela. Tem cheiro? Tem cheiro de máscara. Aquela que cheira máscaras. Cheira tudo. Quem é assim também? Ó, passando aqui, ela é bem pigmentada, mas não vi ainda nada revolucionário. Vamos aplicando. Vou passar aqui embaixo. Agora, ó, apliquei nos dois, assim ficou uma camada. Achei bonita. Vou passar a segunda camada aqui, ó. É, realmente ela é muito boa. Ela não empelota os cílios, ó. Deixa os cílios bem penteadinho e dá bastante volume na base. Aprovada. Olha que linda. Agora nos lábios, eu vou testar o batom, gente, que é o Gloss da Fenty Beauty, Gloss Bomb, que é uma cor nova, que eu achei linda, que é Hot Chocolate. Olha só. Vai ficar linda em pele negra esse tom aqui de Gloss. Gente, maravilhoso. Eu amei. Antes de vir com Gloss, eu vou tirar aqui, ó, essa base com o lencinho. Aí, e agora eu vou vir com ele. Tchan, 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 tchan. Gente, que lindo. Eu amei. Achei super diferente, um tom mais fechado, ó. com lápis, labial, mais um batom nude. E ele deve ficar muito lindo. Só ele, assim, na minha boca. Eu gostei, mas não amei. Achei lindo, mas não amei. E é isso. Essa foi a make final. O que vocês acharam? Achei bem rica, milionária, maravilhosa, babadeira. Comenta aqui embaixo qual produto você mais se surpreendeu. Tá passada? Tô passada com essa base aqui, né? Que foi, no caso. Eu amei todos os produtos. Amei fazer esse vídeo. Amei mesmo, 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 mesmo. Mesmo eu ter gastado meu rim. É muito bom quando a gente gosta dos produtos, né? Independente do valor. Baratinho. Então, a gente fica super feliz. Mas é caro e é bom a gente também. Então, ó. Tem meu coração vários produtos. E vocês vão ver eles em vários vídeos a partir de agora. Beleza? Belezinha. Então, foi isso. Esse foi o vídeo. Sonho de consumo de vocês. E agora é meu também, porque eu amei esses produtos. Um mega beijo. E até os próximos vídeos. Quarta-feira tem vídeo novo aqui. Espero você, hein? Fui!